Música Beleza, beleza, vamos ver esse programa de novo, ele é o Lareta, você não está maluco, a música não está começando de novo, é o BG que vai rolar todo o programa, é essa mesmo que acabou de tocar, o Feel Goods Inc. E aí vamos ouvir agora faixinhas do terceiro disco dos caras que é o Plastic Beach, né, praia de plástico, essa onda. É sensacional, a capa bem psicodélica, parece uma capa do Gênesis, né, capa bem psicodélica desse terceiro disquinho do Gorillaz. E aí vamos lá, o que eu posso falar mais? Cara, é isso, é, cara, nesse rolê todo eles gravaram com o meio mundo, né, tem 300, 300 participações especiais nos discos do Gorillaz. Aí uma bastante interessante foi que nesse rolê todos acabaram sendo convidados pela Madonna pra produzir o single Hang Up do disquinho dela, Confession in the Dance Floor, e tal, né, e tal, e tal, e tal. Essa onda do Gorillaz, né, abraça todo mundo e todo mundo está dentro da onda e vão baixar aqui no Jockey Club Brasileiro, amigo. Separa um cascalho aí pra conferir que vai ser mó onda. Bom, olha, mas a gente vê um show de uma banda virtual, cara, que sensacional, a parada é no telão, assim, você vê o desenho animado, o show dos caras, e o Damon Auer lá escondido, não sei como é que é a onda, não sei como é que é a onda, é uma parada sensacional. Sensacional, né, será que tem a parada 3D? Como é que deve ser um show do Gorillaz, né, os malucos 3D no palco? Como é que deve ser? Deve ser incrível, 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 incrível. E aí, vamos lá, vamos ouvir agora as duas faixinhas do Flask Beat, vamos ouvir Stylo, e fechando, vamos ouvir Gritter Freeze, curte os sons aí, até daqui a pouco.